E eu também, tô mítiando. Não, pede marca. Pede marca. Tiro. E a luz e vila estrelando por causa de beleza. Que até o alto doce roda já vem com o rio. Recibições inexplicáveis da boa natureza. Aqui até o dinossauro fizeram morada. E a gente pôde ao sono e já é que sou uma leia. Ouvir a voz que na bandeira ficou estampada. Lá fui antes que o tempo e a história de um apagado. Eu sou da paraíba nesse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Tem tanto de beleza que me faz sonhar. Um lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que como estar no povo é só que me dá. Astrologicamente ser um ariano. E lá como um augusto tão angelical. Eu sou o mundo do vento. Eu sou o paraíba. E aí E aí Vai pra lá! Pode ficar por lá! Tá filmando! Tá filmando! Rima como um Augusto tão angelical Eu sou muito... Só uma foto lá! Porque era ali tudo em cima! É! Era pra ser tudo ali! Olha só! Só uma maravilha! Uma foto ali é tudo demais! É! Tá bem bonona, hein? Vamos lá! Tchau, tchau!